Olá, pessoal! Hoje nós vamos pra mais uma peça natalina, né? Mais um enfeite de Natal pra nossa árvore. E hoje nós vamos fazer esse Papai Noel aqui, ó. Olha só. Você vai pendurar na sua árvore, né? Aqui eu coloquei só pra vocês terem uma noção como vai ficar, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Eu espero que vocês gostem desta ideia. Eu achei muito bonitinho, muito interessante. E vamos lá. Vamos iniciar fazendo o anel mágico, tá? Porque aqui nós vamos colocar bastante pontos mesmo. Então, fazemos o anel mágico. Vamos dar a primeira laçada. Vamos fazer um nozinho. E vamos fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer trinta pontos altos, tá? Fazendo assim, ó. Trinta pontos altos, ok? Fizemos aqui os trinta pontos altos. Agora, nós vamos puxar aqui um pouquinho, tá? Depois, a gente termina de puxar novamente, de ajeitar novamente, tá? Vamos vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E sobre cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer, nessa primeira parte aqui, nove pontos altos. Assim, ó. Nove, tá? Contando com essa correntinha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha, fizemos nove pontos altos. Agora, vamos vir aqui, fazer uma correntinha. E vamos vir sobre o ponto de base e fazer um ponto alto. Uma correntinha. E sobre o ponto de base, um ponto alto. E vamos fazendo assim, até chegar aqui. Uma correntinha, um ponto alto, ok? Cheguei ao final aqui, ó. Faço uma correntinha, tá? E venho aqui, na terceira correntinha que eu fiz, pra iniciar. E vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu vou ajeitar aqui direitinho. Vou puxar essa linha. Tá? Deixa eu puxando aqui. E de um jeito que não fica franzido, né? Não fica dando ondinha. Tem que ficar retinha assim. Tá bom? Vamos puxando direitinho. Olha. Agora, nesse espaço aqui, ó. Daqui. Aqui, nós não vamos fazer nada branco, não. Tá? Nós vamos voltar aqui. E vamos fazer um picô. Nesta parte aqui, todinha, ó. Tá bom? Pro nosso picô ficar bonitinho, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um trajeto aqui com ponto baixíssimo. até chegar lá, aqui, ó. Nesse espaço aqui, ok? Chegando aqui, nesse espaço, nós vamos começar, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Vem aqui. Faz um picô. Vem novamente nesse espaço aqui. Três correntinhas. Faz um picô. Vem nesse espaço. Três correntinhas. Três correntinhas. Faz um picô. E vem nesse espaço. Nós vamos fazer o picô até chegar aqui, ó. Aqui. Ok? Estou chegando ao final da carreira aqui, ó. Tá? Com picô. Faço aqui. Com ponto baixo. Pronto. Agora aqui, eu vou cortar. E a parte branca... Fica encerrada. Agora, nós vamos vim com o vermelho, tá? Deixa eu cortar aqui. Já cortei. Agora, só faço esse nolzinho aqui, ó. Dá uma puxadinha. E depois, a gente faz o arremate. Tá? Ou, se você quiser, vai tecendo aqui em volta... Sobre essa linha aqui, né? Assim. Tá? Agora, vamos vir com o vermelho. Agora, eu venho com o vermelho, tá? Pra fazer o gorrinho do Papai Noel. Ó. Faço o nolzinho aqui. Com o vermelho. Pra dar início. Tá? Eu venho aqui, ó. Se eu fizer aqui, vai ficar assim, um gorrinho separado. Parece que não tá encaixado na cabeça direitinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Aonde eu terminei o picô. E vou iniciar o nosso gorrinho aqui, tá? Já passo esse fio pra cá. Passo aqui. E faço um nolzinho aqui. Pra iniciar aqui, ó. Agora, eu vou vir com meio ponto. Não, aliás. Vou fazer com ponto baixo aqui, ó. Tá? Faço com ponto baixo, ó. Vou contar aqui como... Um ponto baixo aqui com outro. E vou fazendo sobre cada ponto de base do branco. Eu vou fazer um ponto baixo. Tem que fazer direitinho. Porque vai dar um destaque, né? Por ser vermelho sobre o branco. Se você fizer torto, vai ficar feio. Então, você procura aí fazer direitinho. E nós vamos fazer sobre o branco... Esse vermelho aí. Olha só. Deu 11 pontos baixos. Por que 11? Aqui, nós temos nove pontos de base. Só que eu encaixei meio ponto. Aliás, ponto baixo. Um ponto baixo aqui. E um ponto baixo aqui. Então, nós ficamos com 11 pontos baixos, tá? Vou virar o trabalho. E nós já vamos iniciar fazendo... Porque o gorrinho, ele é assim, ó. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Ó, o gorrinho, ele tá molhado assim, porque não secou ainda, tá? A goma que eu passei. Ele é assim. Então, nós temos que ir diminuindo. Vamos fazer uma... Uma, duas correntinhas. Vamos vir... Pra esta... Pra este ponto de base. Vamos soltar duas laçadas. Vem para o próximo. E solta duas laçadas. E solta o restante. Tá? Agora, vamos fazer normal. Ponto alto. Gente, pensa num gorrinho que deu trabalho. Fiz ele todinho com ponto baixo. Não gostei. Fiz com meio ponto alto. Não gostei. Achei que ficou muito... Não ficou assim, parecendo um gorrinho de Papai Noel. Aí, fui mudando, mudando até... Fazer desta forma aqui, que eu achei que ficou melhor. Tá? Então, ó. Cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Cada ponto de base, um ponto alto. Vocês viram que eu vim, ó. Um, dois, três. Aqui eu fechei, né? Então, vai ser um, dois, três. Eu vou vir aqui. Quando tiver faltando três pontinhas. Solto duas correntinhas. Solto duas correntinhas. Duas laçadas. Venho pra quê? Solto duas laçadas. Venho no último. E solto duas laçadas. Ficando com quatro laçadas. E solto todas quatro. Tá? Se você quiser fazer isso aqui pra segurar, mas bem apertadinho. Dá um nozinho. Tudo bem. Se não quiser, é só virar... E fazer aqui, ó. Mais duas correntinhas. Tá? Então, vamos iniciar novamente. Vem aqui. Onde nós fechamos. Solta duas laçadas. Vem no outro. E vamos soltar mais duas laçadas. E soltamos as três laçadas. Tá? Agora, seguimos com pontos altos, ó. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. E você vai observando aqui, ó. Quando chegar, ó. Um, dois, três. Três pontos de base. Nós vamos iniciar aquele processo, ó. Solta duas laçadas. Vem aqui. Solta duas laçadas. E vem no último. E solta duas laçadas. Vai ser sempre assim. No início, três laçadas na agulha. No final, quatro laçadas. Se você quiser fazer um nozinho, só pra virar. Que ao invés de fazer três correntinhas, você faz apenas duas aqui agora, ó. Vem aqui. Solta duas laçadas. Vem aqui. Solta duas laçadas. E solta as três. Faz um ponto alto. Vai olhar aqui direitinho, tá? Ó, nós temos uma, duas e três. Então, vamos fazer. Fizemos só um ponto alto aqui, né? Vamos fazer, ó. Soltando duas laçadas. Vem para o outro. Solta outra laçada. E sobre aquele ponto triplo, mais duas. E faz um nozinho, só pra segurar. Vira o trabalho. Faz mais duas correntinhas. Vem aqui. Solta duas laçadas. Vem aqui. Solta duas laçadas. Vem aqui. Solta mais duas laçadas. E no final. Solta mais duas laçadas. Aqui, nós vamos ficar com cinco laçadas. Faz tudo, puxa tudo e pronto. Ficando assim o nosso gorrinho, olha. Fica aquele gorrinho cheinho. Não fica aquela coisa bicuda, feia. Deu pra entender? Olha. Tá? Acho que ficou... Agora, eu vou cortar aqui. Eu vou... Faço sempre assim, ó. Pra mim ter uma noção. Colocar as pérolas. Corto um pedacinho a mais. A mais aí, né? Eu falo meio puxadinho assim, porque... Usa o aparelho. Ai, ai. E, gente, já... Uma certa idade usando o aparelho ortodôntico. Complicado, né? Mas, nunca é tarde, né? Dou um nozinho. E aqui, eu vou colocar as pérolas. Tá? Aqui, não tem aquele gorrinho. No gorrinho, não tem uma parte vermelha? Então, o que eu faço? Eu coloco uma pérola grande aqui. Se você não tem pérola... Eu ia até falar isso no outro vídeo. E acabei esquecendo. Quem não tem pérola, gente... Ah, como que eu vou fazer se eu não tenho pérola? Quando chegar aqui... Ao invés de você cortar... Você faz correntinhas. Tá? Faz correntinha, vira... E prende a correntinha aqui, ó. Você fica com a laçada. Com correntinhas. Era pra mim ter falado isso no primeiro vídeo, né? Mas, eu acabei esquecendo. Então, quem não tem pérolas... Faz correntinhas. E... Ou coloca um lacinho. Fechou aqui. Pega uma fitinha. Coloca a fita. Tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo, que foi até uma seguidora aí, muito fiel, muito boa, que me lembrou. Vocês podem usar essa linha com brilho também, tá? Vai ficar uma peça linda. Por exemplo, eu poderia ter feito esse picô aqui, com essa linha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Que linha que não falta aqui. Essa aqui, ó. Ela tem um pouquinho de brilho, ó. Ia ficar um charme, né? Então, é... Vocês podem usar a... Criatividade de vocês aí, tá? Na árvore de Natal, fazer com brilho. Porque Natal pede isso, né? Muito brilho. Se quiser passar glitter depois, tá? Então, agora, o nosso Papai Noel... É... Está quase pronto. Só faltam os acabamentos. As pessoas falam assim, ah, você fala muito. Mas, é, tem que falar. Tem que conversar, né? Aqui, eu posso colocar uma pérola. Pra fazer o nariz do Papai Noel. Não muito grande. Tá? Ó. Uma pérola aqui. Pra fazer o nariz do Papai Noel. Tentei pintar. Falar a verdade com vocês. Eu peguei a tinta. Coloquei... Um olhinho pretinho aqui. Outro aqui. Estraguei a peça. Tá? Porque não ficou legal. Porque... É... Barbante é linha assim. Ficou aquele olho torto. Fiz de todo jeito pra consertar. Não tem jeito. Tá? E... Esta parte aqui... Eu passei um pouquinho de... De blush. Pra ficar sem a separação. Como se aqui fosse o rostinho do Papai Noel. E aqui, a barba. Tá? Não ficou legal também. Tive que lavar. E... Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Pintei. Não ficou legal. Tá? Eu acho que ficaria bem melhor. Se tivesse uma pérola pretinha. E você colocar uma pérola aqui. E outra aqui. Assim. Tá? Ou você colocar esta pérola. E conseguir passar uma tinta nela. Porque isso aqui, gente. É só pra ter uma noção. Né? De longe. A pessoa pensar que é... Tem o formato de um Papai Noel. Tá? Então. Ó. Tá bicudinho assim, ó. Porque eu lavei. Tá? Mas é... Depois é só... Fazer assim. Foi feito da mesma forma. Só que nem eu lavar. Ficar esfregando. Pra tentar tirar a tinta. Que eu passei vermelho aqui. Um rouge, né? Então. Eu vou fazer assim. Ok? Se vocês quiserem fazer com tinta. É vocês é que sabem. Tá? Eu só vou mesmo. Colocar essa pérola aqui. No narizinho dele. E... Pegar um pouquinho só de rouge. Ou de batom mesmo. E escurecer um pouquinho. Ficar um pouquinho rosado. Esta parte aqui. E colocar duas pérolas aqui. Tá bom? Então, vamos ao acabamento. O acabamento que o primeiro que eu vou fazer é das pérolas. Vou pegar uma pérola maior. E vou encaixar aqui, ó. Ficando assim. E venho com as menores. Pequenininha assim. E vou colocando, ó. Em média, eu estou gastando... Dependendo do tamanho da peça. Estou gastando de... Trinta e duas. Até trinta e cinco pérolas. Tá? Se a peça for menorzinha. Eu coloco trinta e cinco pérolas. Tá? Se for maior, coloco menos. Vou fazendo isso. Tá? Olha só. Ficou assim. Coloquei trinta e três pérolas. Tá? Trinta e quatro com essa grande. Agora, eu venho. Aqui, vocês viram que eu já fui fazendo o acabamento. Passei... Teci sobre esses fios. Puxo um pouquinho, assim. Venho com a tesoura. Ó. E corto. E, novamente, faço assim. Fica bem escondido. Agora, eu venho aqui. Deixei um fio bem grande. Faço o arremate aqui. Dou um nozinho. E já vou inserir aqui por dentro. E já aproveito esta própria linha aqui. E vou colar a pérola. Ok? Agora, eu vou vir com o arremate aqui, ó. No centro. Como eu falei pra vocês, ó. Eu passo um pouquinho. Quem entendeu, né? Já pode ir fazendo sem precisar ver o vídeo. Ó. Faço o nauzinho. Puxo bem. Pra tentar esconder. Passo mais um pouquinho aqui. Eu já falei com vocês e vou repetir novamente. É... Linha Anny. Eu não gosto muito de fazer esse anel mágico por causa desse arremate. Eu acho que não fica legal, não. Tá? Mas... Como a quantidade de ponta era muito... Então, agora eu faço isso aqui, ó. Aí, eu fui obrigada a passar, fazer o arremate. Vou passar pra cá, ó. Chegar aqui. Bem na ponta. E vira a peça. Agora, eu vou pegar uma pérola. Olha só. Vou mostrar a pérola pra vocês aqui. Não é esta daqui. Ó. É menor... Do que esta grande. E maior do que esta. Tá? É uma pérola média. Um tamanho médio, ó. Eu vou colocar aqui. Tampar esse buraquinho. Como se fosse o... Nariz do Papai Noel, né? Depois, se você quiser passar um vermelho aí... Geralmente, né? O nariz do Papai Noel é rosinha. Aí, você faz uma maquiagem aí. Vem aqui de novo. Legal fazer isso depois que você passar a goma. Mas, como fica muito duro... É simples, né? Só, ó. Não precisa ser muito bem costurado, não. Só duas laçadas, tá bom. Agora, se você quiser aproveitar esta própria linha aqui... E vir até aqui em cima. E colocar as duas pérolas pequenininhas. Você faz isso. Senão, você pega uma linha de costura mesmo. branquinha e cola aqui. Centraliza aqui mais ou menos. Mais ou menos, né? Os olhos aqui assim, ó. Tá? Aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou vir aqui. Tentar fazer assim. Pra esconder isso aqui. Ó. A gente vai passando por entre as tramas. Até chegar aqui. Né? Agora, aqui você vai olhar onde você quer colocar os olhos. O gorrinho tá aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Se você quiser dividir também, é só fazer assim. Aí, você pega essa pérola menor. Tá? Um. Isso. Quase não dá pra ver, né? Porque a pérola é da mesma cor. Só dá um nozinho assim. Só pra segurar. E vai passando aqui. Por entre as tramas. E olha mais ou menos aonde vai ficar o outro olhinho. Não pode ficar muito longe um do outro, não, né? Olha aqui a quantidade, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Pega outra pérola. Pega outra pérola. Um. Agora, você dá um nozinho aqui. Um. Ok? Agora, você vem com essa linha. E vai passando pelas tramas do crochê aqui, ó. Fazendo assim, você vem com a tesoura e corta. Corta. Muito bem. Ficou até bonitinho, né? Agora, a maquiagem é por sua conta aí. Nós vamos passar um pouquinho de rosa aqui. E o olhinho, se você quiser vir com um pouquinho de tinta, passar aqui, pretinha e nariz rosinha. Eu já mostro pra vocês. Eu já mostro pra vocês, tá? Olha, agora eu vou passar a goma no Papai Noel pra ele ficar bem firme pra colocar na árvore de Natal, tá? Olha, aqui eu tenho a goma. Olha, aqui eu tenho a goma, feito com cola, cola branca e água. Gostei dessa misturinha, porque a peça fica bem durinha, ó. Passando aqui, em toda a peça. Tá, é isso que nós vamos fazer, gente. Passar essa misturinha em toda a peça. Depois, eu retorno mostrando pra vocês como ficou depois de bem durinha. Essa misturinha, eu gosto dela, porque ela nem precisa passar o ferro, tá? Fica muito boa. Depois, eu volto com vocês. Ela prontinha, tá? Muito bem, pessoal. Nossa peça está finalizada, ó. Ainda tá meio... Um pouquinho úmida, ainda, tá? Tem que secar mais um pouquinho pra ficar mais dura, tá? Mas, só pra mostrar pra vocês. A decoração aí, fica por conta de vocês, tá bom? Se vocês quiserem passar essa parte aqui, toda vermelhinha, rosinha. Pra ficar aparecendo o rostinho do Papai Noel, vocês passam. Se não quiser, deixa branquinho, que fica bonito do mesmo jeito. Aqui, eu só fiz a... Essa parte do rostinho aqui, ó. Pra dar aquele tom, assim, de saúde, né? No Papai Noel, tá? Dei um risquinho aqui, de vermelho. Como se fosse a boquinha. Tá? Todos os dois ainda estão um pouquinho úmidos. Porque tá bem complicado, né? Esse tempo. Pra secar. E eu não tô querendo bater o secador, não. Porque eu quero que eles ficam bem abertinhos, assim. Tá? E a decoração vai ficar aí, ó. Como eu disse, por conta de vocês. Se vocês quiserem colocar pérolas aqui no... Chapéuzinho aqui do Papai Noel. Tá? No gorrinho. Aliás, não. Chapéu é um gorro, né? Às vezes... Faltam palavras, né? Então, ó. Se vocês quiserem colocar um... Algodão aqui. Umas bolinhas de algodão. Ou pérolas. Aí tá no gosto de vocês. Tá bom? Nessa parte aqui. Eu vou deixar o meu assim mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desta ideia. Mais um enfeite para Natal. E... Muito obrigada, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.